Mixture Box Criaturas Fantásticas 2, essa caixa tem um item que promete ser tão bacana quanto a primeira Criaturas Fantásticas. Será? Bom, a gente vai ver isso agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e a caixa Criaturas Fantásticas 1 da Mixture Box foi uma caixa que fez um grande sucesso entre os colecionadores por conta de um certo dragão que virou sonho de consumo de muita gente. Incluindo esse que vos falo. Em vista disso, o pessoal da Mixture resolveu fazer uma continuação, o número 2, justamente por causa disso, sem mais demora, vamos dar uma olhada no que tem aqui nessa caixa. Olha só que bonitinha, cara. Essa caixa aqui é igual a caixa de aniversário da Mixture Box, a caixa de um ano. Se você notar, ela tem várias coisas super interessantes, olha só, tem muita gente bacana aqui nessa caixa, olha só. Aí tem um detalhe, cara, esses desenhos aqui brilham no escuro, então se você apagar a luz ela vai aparecer brilhando. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui dentro dessa caixa, certo? Primeira coisa é o pôster. Vamos olhar. Esse belíssimo pôster. Olha só, um pôster de Gremlins. Olha só, a gente tem aqui o Gizmo e esse outro cara aqui é o Stripe. Pra você que assistiu ao filme, você sabia que Mogwai, que é a raça desse bichinho aqui do Gizmo, em cantonês significa demônio? Você lembra, né, que no filme ele foi comprado de um senhor chinês. E um fato interessante sobre Gremlins é que esse é um filme que foi distribuído pela Warner, que a princípio não tinha muita certeza sobre o filme, eles até achavam que não ia fazer muito sucesso. Eles só toparam fazer o filme porque o produtor ia ser o Steven Spielberg e eles nunca tinham trabalhado com ele e queriam começar uma certa amizade. E quando o filme fez sucesso foi uma surpresa pra Warner, né? Tanto eles não acreditavam que o filme ia dar certo, que a filmagem aconteceu situando a história durante o Natal, com decoração de Natal e tudo mais. Mas como tinha muitas estreias grandes naquele Natal de 83, a Warner resolveu adiar a estreia pra julho do outro ano, 1984, que aliás é o ano em que se passa a segunda temporada da belíssima Stranger Things. Você já viu o meu review dessa segunda temporada? Se você não viu, dá uma olhada lá. Certo, cara, tá aqui o pôster, eu já mostrei ele no detalhe aqui pra você, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Oba! Botão! Ah, cara, olha que coisa mais linda, velho, olha isso, lindão, cara, olha só esse bóton aqui, ó, do Stitch, de Little Stitch. Cara, eu acho esse desenho sensacional, obviamente as partes que eu mais gosto são as partes que se passam no espaço, né, porque eu adoro qualquer coisa que se passe no espaço. Eu realmente acho esse desenho muito bom, cara, e eu sei de uma curiosidade sobre ele, uma coisa levemente sinistra. O que acontece, cara, o desenho saiu em 2002, um ano após o ataque terrorista de 11 de setembro. No desenho que a gente conhece, o Stitch rouba uma nave pra ir atrás da Lilo no final do filme. Mas no roteiro original e até mesmo no primeiro corte desse filme, o Stitch roubava um avião de passageiros e ainda causava estragos em uma cidade com esse avião. E a fazer uma cena assim com um avião só um ano depois do maior atentado terrorista da história é, no mínimo, um pouco de falta de sensibilidade, né? E é óbvio que a Disney refez essa parte do filme e trocou não só o avião por uma espaçonave, como também trocou os prédios da cidade por uma cadeia de montanhas. Olha só, você que me perguntou sobre a minha mochila dos Bottles, a minha primeira mochila já tá toda cheia de Bottles, então eu comecei a colocar os meus outros Bottles nessa minha outra mochila aqui, que é a mochila que eu uso pra guardar minha câmera, guardar minhas lenças. Olha só, já tem esse primeiro aqui, do Assassinos por Natureza. Vou colocar esse outro aqui, fica agora, né? Vamos ver como é que fica. Olha aí. Aqui é o Stitch. Daqui a pouquinho eu vou ficar sem espaço de novo. Vamos ver o que mais a gente tem por aqui. Tô guardando melhor pro final, né? Bah, cara, muito legal, olha só. Olha que demais, cara, a Power Hand do Ben Green. O Coisa do Quarteto Fantástico vai dizer, cara, é impossível não pensar naquele filme do Quarteto de 2015, né? Como é que o Quarteto Fantástico ainda não teve um filme à altura do que ele representa, né, cara? Só pra você ter uma ideia, o Homem-Aranha e o Pantera Negra estrearam nas revistas do Quarteto Fantástico. Ah, sim, sim, cara, antes que você me pergunte, eu já tô sabendo desse possível acordo de compra da divisão de filmes da Fox, a 21 Century Fox, pela Disney, proprietária da Marvel. O que significaria que o Quarteto Fantástico provavelmente poderia voltar para a casa das ideias no cinema. Já tô trabalhando nesse vídeo, cara, não se preocupa, talvez ele saia ainda hoje à noite, mas quando eu tava gravando esse unboxing eu ainda não sabia disso, então releva porque o Tata ainda não tinha essa informação quando tava gravando, certo? Mais informações hoje à noite provavelmente. Pelo menos essa Power Hand aqui tá à altura. Uma pena, né, cara? Eu aposto que você, assim como eu, torce todos os dias pra que os direitos do Quarteto voltem pra Marvel nos cinemas. A última coisa que eu ouvi é que a Fox tá trabalhando em mais um reboot, só que dessa vez mais voltado pro público infanto-juvenil. Esse filme ia ser focado nos filhos da Susan e do Reed, Valéria e Franklin Richards. Nada contra eles, obviamente, né, cara? Mas essa notícia é a prova definitiva de que nada é tão ruim que não possa ficar pior. Então, a minha Power Hand já vai aqui pra minha coleção. Bem, o que mais que nós temos aqui? Agora provavelmente vai ser a nossa Numismata. O suporte da Numismata. E a própria. Cara, que bonitassa, hein? Lindona, cara. Numismata número 11, olha só. Thunderbird, uma ave que se assemelha a Fênix e também dá nome a uma das casas da escola de magia americana, Ilvermorny. E ela favorece os aventureiros e representa a alma. Ela seria, assim, uma relativa da Grifinória lá de Hogwarts. Tá bonitona essa moeda, hein? E em breve nós vamos ter mais novidades sobre a sequência de criaturas fantásticas, provavelmente com os Lestrange, aquela família do mal, aparecendo pra aprontar. Não vejo a hora, cara. Assim como eu não vejo a hora de ver o nosso último item, que é esse aqui. Eu vou dizer pra você, eu já vi o spoiler dele, então eu já sei como é que isso parece. Mas eu não tinha visto ele ao vivo. Velho, que bebê mais lindo. Olha isso aqui. Olha só a textura dele, cara. Achei ele muito bonito, todo azulado. Você tem o dragão daquela caixa das criaturas fantásticas, a primeira? Se você tem, cara, então agora você tá grandão. Eu infelizmente só comecei a minha parceria com a Mixturi. Depois que essa primeira caixa das criaturas fantásticas foi lançada, então... Eu não tenho outro dragão pra fazer par com esse aqui, infelizmente, né? Velho, se você for pensar, dá até pra fazer de conta que esse aqui é o Viserion, né? O dragão da Daenerys. E esse é o grande lance, né? Quem não comprou aquela caixa, como Tata, não tem mais como conseguir aquele outro dragão, porque são itens limitados. E aí que tá toda a graça de ter uma caixa dessas. Deixa eu até ver qual é o nome desse dragão aqui, qual é o tipo de dragão que eles... Agora a gente já viu todos os itens, não tem mais spoiler. Ih, rasguei o bagulho. Ah, meu santo. Dragão, dragão, dragão... Busto do dragão. O primeiro foi um grande sucesso e todos almejavam uma nova edição, mas sabendo que todas as colecionáveis de edições passadas da Mixtery Box tem tiragem limitada... Esse especial é o dragão aquático, e tem um ar de mistério que não se revela em seu olhar. Hum, dragão aquático, olha só. Ideia. Cara, imagina se no ano que vem, vem um dragão de fogo, pra ter a família dos dragões elementais. Ia ser demais, né? Aí daria pra dizer que o primeiro dragão era o dragão da terra, esse aqui é o dragão da água, e aí viriam ainda o dragão de fogo e o dragão de ar. Imagina, cara, você não ia curtir, eu ia curtir muito, apesar de que eu só ia ter três dragões, nunca ia conseguir ter o quarto dragão. Até eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou deixar esse dragão aqui, cuidando da minha coleção do George R. R. Martin, faz de conta que ele é o Viserion. Olha que bonitão que você ficou, cara. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou deixar o link pro site da Mixture Box aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você dar uma olhadinha e tirar com eles todas as dúvidas que você tiver. Não esquece de compartilhar esse vídeo se você puder, porque isso me ajuda demais a divulgar o canal e assim manter ele no ar. Dá o seu like, se inscreve aqui, eu queria convidar você também pra se inscrever lá no meu Instagram, porque eu tô sempre colocando bastante coisa por lá, se você quiser conhecer um pouco mais desse que vos fala. Você é meu convidado, certo? Quero uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho